Eduardo Salins Eduardo Salins Eduardo Salins Eduardo Salins Todos nós, as famílias, todos juntos Nós vamos vencer essa batalha se estivermos todos juntos Mas sem dúvida, governador João Leão O seu papel aqui é fundamental O senhor já fez uma reunião com o pessoal que fez aquela caminhada da paz ontem Que Ricardo levou ali para o senhor conversar O senhor já ouviu os lamentos e a realidade do prefeito Eu e de Sérgio e de mim E de todos nós juntos Aclamando, pedindo ao senhor que por favor nos ajude nessa luta Nós temos outras lutas também, nosso governador Que é a questão da estrada de Botirama para a Bolha do Zalá Damos pessoas com risco de vida enorme, governador O senhor, que quando foi secretário de infraestrutura do estado da Bahia Foi o secretário que mais construiu estradas na história da Bahia Foi o senhor Todas as estradas que a gente vê, ou foram recuperadas Ou foram construídas por vossa excelência Então eu queria pedir ao senhor também esse apoio Junto da Secretaria de Infraestrutura Nós já conseguimos um início de uma obra A Pab Sérgio já começou Eu estive lá com o Zequinha, com o Euriz e com o Sérgio E nós conseguimos A Pab Sérgio já começou, mas de uma maneira muito lenta E conseguimos também a emoção asfáltica Para caso precisar acelerar, o prefeito Euriz e o prefeito Zequinha Assim também se posicionaram à disposição para ajudar nesse processo Eu queria colocar para o senhor, governador Primeiro dizer ao senhor que essa pessoa que está do seu lado Euriz Ribeiro, o senhor já conhece de longas datas Mas eu rodo a Bahia inteira Fui votado em 396 municípios da Bahia E digo sem medo de errar Que ele é um dos melhores prefeitos do Brasil Do Brasil Do Brasil Digo sem medo de errar Mas ele é um dos melhores prefeitos, governador Porque ele tem ao nosso lado dele Um vice-prefeito Que é do nosso partido, governador João Leão Que é Carlos Costa Essa pessoa que ajuda No momento da alegria E no momento da tristeza Ele não está só naquele momento de cobrar Em todos os momentos difíceis Carlos esteve ao lado do nosso prefeito É do nosso partido É um orgulho para o nosso partido, governador Queria dizer que também eu Estar junto com todos esses vereadores aí Que a gente está vendo Miguel como presidente da Câmara Maria Zé Nilton A gente vê Ricardo da Consultec A gente vê Nego do Negão do Par A gente vê Rita A gente vê Adalto Que não é daqui Mas está junto conosco A gente vê Enio de Paratinga Enfim, governador A gente tem uma equipe de pessoas aqui na região Que trabalham Para isso tudo acontecer Mas não são só os legisladores Aí eu falo também Quero falar em nome De Juscaso Que é um dos responsáveis por isso De Alivelo De Vilmar De Edna De Júnior da Pesca Esse secretário Em nome deles Eu quero dizer De Júnior da Pesca